O meu background é urbano. Eu trabalho com mobilidade urbana faz 22 anos que eu trabalho com o tema da mobilidade urbana, transporte público, segurança viária, logística urbana. Então, o meu viés de apresentação são os desafios de investimento na infraestrutura urbana, que são imensos. As cidades brasileiras concentram mais de 80% do PIB em todo o planeta e cidades concentram 80% do PIB. Portanto, a infraestrutura urbana é decisiva para o desenvolvimento da economia de qualquer país, sobretudo um país que se urbanizou aceleradamente nos últimos 70 anos, como é o Brasil. Nós temos uma oportunidade enorme de investimentos para trazer a infraestrutura urbana para um nível que forneça para a economia soluções de eficiência e de sustentabilidade, que são os grandes desafios. Mas isso demandará, nos próximos anos, ao redor de 6 trilhões de dólares por ano de investimento na infraestrutura urbana. No mundo, nós temos 75% da infraestrutura urbana ainda por ser feita. Se nós olharmos para as cidades do sul global, da América Latina, da África, do Sudeste Asiático, nós temos demandas de saneamento, de habitação e de mobilidade de pessoas e de bens que são quase infinitos.